O que é uma internet sem fio? Lembrando que internet é uma rede de computadores. Você vai acessar informações através de dados, que pode ser voz, vídeo, arquivo ou algo do tipo. A internet sem fio é uma rede de informações. Então você consegue se conectar lá a pessoas, a sistemas e fazer diversas ações. Lembrando que essa internet sem fio, ela deve ser acessada por um computador, celular, tablet e qualquer outro dispositivo conectado à rede. Então ele tendo a conexão dispositiva, ele pode ser controlado remotamente ou você pode ter informações de uma determinada situação. Você pode ter essas informações em qualquer local, qualquer ambiente que tenha essa possibilidade de internet sem fio. Por exemplo, você pode ter uma automação de uma casa, de uma residência, de um escritório e até de indústrias. Simplesmente controlando uma operação em qualquer parte do mundo que você tenha acesso à internet. Você pode fazer isso. Desde abrir uma cortina, fechar uma cortina, ligar um ar-condicionado, ligar uma televisão, desligar um equipamento, até fazer ações de tempo. Ou seja, daqui a tantos minutos, coloque a comida para o meu pet, para o meu cachorro, para o meu gato e você consegue até dar água. Tem várias ações que com a internet móvel você consegue fazer em qualquer lugar, mesmo que seja controlando equipamentos ou simplesmente navegando na internet. Entenda esse mundo da internet sem fio.